Hoje é um dia especial, dia das mães. Eu tenho o privilégio, mamãe, de ter a senhora do meu lado. Peço a Deus que continue assim, uma pessoa batalhadora e guerreira por muitos e muitos anos entre nós. Em seu nome, mamãe, quero homenagear todas as mães. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!